Quase, quase nada para mim é passageiro Mesmo que vem dos sonhos E se acopla nos meus ombros Vou subir Passou até para que a gente possa continuar lutando pelo estado do craque de vida Para isso, o melhor, receberá, tanto mesmo, pelo menos, o depoimento, uma memória viva a ti Nada melhor do que desacobriarmos o famoso dopinho Que é a casa onde funcionou o dofa clandestino Tivemos a procura dos atualizamentos de pessoas para transformar esta casa no grande memória Então vamos trabalhar em governo, governo municipal, governo federal, governo federal Comiticar o decreto, não com as entidades, para que a gente possa desapropriar o crédito e transformá-lo para a gente nesse centro de memória A prefeitura que faz a desapropriação do nosso objetivo Então, o que nós estamos estabelecendo é de que a prefeitura entrará com 50% dos recursos necessários para desapropriação O governo do estado entrará com outros 50% E o governo federal com a manutenção do prédio no momento seguinte Juntamente com as entidades para esse crédito Bem tranquilo, a colina desta vida Seja memória de não, ele vai ter não só objetos, documentos, como também depoimentos, como também eventos Como também protagonismo em ações políticas de resgate da memória e também sobre a questão da justiça Mas, fundamentalmente para nós, ele assume um caráter assim extraordinário Porque o nome que nós escolhemos, que foi aceito pelas três esferas de poder É justamente o Henrique Lisboa O Luiz Eurico Terreira Lisboa O militante histórico, morto em 72 O símbolo para todos nós, resistência E foi o primeiro dos desaparecidos, cujo corpo foi encontrado E o Henrique Lisboa Por isso, dado uma decisão de memória Para nós é uma vez de honra Que o prefeito tenha já divulgado E assumido, inclusive com vocês aqui, publicamente a parte Que nós queríamos que houvesse para nós Nunca me acho no alto ou na glória Isso é um grande fantasma